No compasso do seu coração, forró, pisada louca! Preciso mais uma vez falar com você Essa casa está vazia, a cama tão fria, vai me enlouquecer Tem você em todo o que eu vejo, e o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 No meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora O coração da gente chora Chora, chora O coração da gente chora O coração da gente chora O coração da gente chora